Simpro apoia Chapa 90, Pensar e Fazer a UNB, para a Reitoria da UNB. A diretoria colegiada do SimproDF reafirma seu compromisso incondicional com a democracia e seu apoio à consulta democrática à comunidade universitária para a escolha da nova gestão da Reitoria da Universidade de Brasília. A entidade ressalta a importância do voto na Chapa 90, Pensar e Fazer a UNB, que tem como candidata a Reitora a professora Olga Mir Amância Ferreira, ex-diretora do SimproDF, que traz uma carreira sólida e dedicada ao ensino e à extensão universitária. Ela foi decana de extensão desde 2016 e é professora da Faculdade UNB Planaltina. Também é professora aposentada da Secretaria de Estado da Educação. O Simpro ressalta a experiência de Olga Mir, cuja trajetória é pautada na defesa da classe trabalhadora e no pensamento freiriano, com experiências fundadas no chão da escola e no movimento sindical. A professora traz para a Chapa 90, Pensar e Fazer a UNB, uma proposta de gestão pautada no pensamento de Paulo Freire e pela inovação e preservação das conquistas já alcançadas. Ela representa a continuidade de uma gestão vitoriosa, que enfrentou com altivez entre 2016 e 2022, os desafios impostos por governos autoritários, como por exemplo, redução drástica de investimentos públicos na educação superior pública e na pesquisa científica. Ao lado do candidato a vice-reitor, Gustavo Romero, diretor da Faculdade de Medicina e ex-diretor do Hospital Universitário de Brasília, a Chapa Pensar e Fazer a UNB apresenta um plano dividido em três eixos principais, excelência com inclusão, pessoas que fazem a UNB e direitos humanos e sustentabilidade. O Simpro destaca a importância para a educação pública da Chapa 90, Pensar e Fazer a UNB e reforça que, enquanto a professora Ogamir atuou como decana de extensão, estabeleceu uma proximidade entre as cidades e as escolas públicas do Distrito Federal e da pesquisa científica com a educação básica pública. A corrida para conquistar os votos da comunidade universitária começou há duas semanas e o primeiro turno da consulta está previsto para ocorrer nos dias 20 e 21 de agosto, com o segundo turno agendado para os dias 3 e 4 de setembro. Clique no link a seguir e acesse a Chapa 90 Pensar e Fazer a UNB e acompanhe também pelo Instagram da professora Ogamir. Apoio à democracia na comunidade universitária Além do apoio à Chapa, Pensar e Fazer a UNB e à candidatura da professora Ogamir, acreditando em seu compromisso com a educação pública, gratuita, inclusiva, laica e de qualidade, o SimproDF presta apoio incondicional ao processo democrático de consulta universitária para a escolha de reitor e reitora. A participação democrática em consultas para a escolha de reitor e reitora na UNB e a gestão democrática nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal são fundamentais para assegurar educação pública, gratuita e de qualidade, bem como o fortalecimento da soberania do país. O Simpro saúda também as chapas concorrentes intituladas Lembrando que a UNB é uma das principais universidades do país e da América Latina, que no início deste ano foi considerada como a terceira melhor instituição de ensino superior federal do Brasil. UNB Patrimônio Público a ser preservado e defendido Atualmente a UNB é dirigida pela professora Márcia Abraão, primeira mulher a ser reitora na história da instituição. Eleita em 2016 e reconduzida ao cargo em 2020, Márcia é professora do Instituto de Geossciências da Universidade e em 2023 foi eleita presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A apuração do Correio Brasiliense indica que, segundo dados de 2023, a UNB conta com cerca de 54 mil estudantes matriculados, distribuídos nos quatro campos do Distrito Federal, o Campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, Faculdade UNB Planaltina, Faculdade do Gama e Faculdade de Ceilândia. Ainda conforme esses dados, atualmente há 356 cursos de graduação ofertados, além de 102 programas de pós-graduação. O corpo docente conta com cerca de 2,6 mil professores. Os servidores técnicos administrativos somam cerca de 3 mil. A Universidade de Brasília é a maior do Centro-Oeste.